Um dos primeiros entendimentos que nós temos é de que não existe a luta sem terra sem a cultura sem terra. Existem também muitos debates se é uma cultura única, no nosso entendimento não. Ela é uma mistura, inclusive, de todo o legado histórico, cultural que nós estamos tendo dos outros povos e também como é que nós estamos construindo alguns elementos que aí sim a gente pode afirmar que são elementos característicos e formados na própria luta. Na medida em que a gente organiza as famílias para lutar pela vida, não é somente a vida material, do ponto de vista das questões econômicas, mas como que a gente também trabalha esse sujeito, esse ser humano, para que de fato ele também se desenvolva, se encontre e tenha uma formação na perspectiva da cultura, da arte, da sensibilidade, da relação com os outros. Para o MST, todos os militantes são artistas, porque a partir do momento que cada um e cada uma constrói processos criativos, de pensar uma nova perspectiva de mundo e de sociedade, a gente já se configura como artista. A produção do painel do MST tem um poder simbólico muito grande e é uma produção coletiva. Um elemento importante da pintura é o processo, porque nesse processo a gente aprende, a gente discute tanto o conteúdo quanto a forma, como a gente pode transmitir melhor as ideias que surgiram, as mensagens que a gente gostaria de transmitir. Então acredito que essa fase da preparação do painel também já é a obra de arte. E a gente vê esse painel sendo levantado e a reação das pessoas diante daquilo que a gente trabalhou e produziu é interessante porque a obra é dinâmica. Cada um vê um significado diferente, vê um elemento diferente, então a arte continua. Ela parte de quem constrói coletivamente e depois ela se torna livre. Cada um vai interpretando, vendo a partir do seu lugar social, da sua experiência, do seu olhar.